Podemos ir embora em qualquer momento. Bem, então. Prontos para uma reunião com Moen? Ok, vamos! Estamos aqui. Você encontrará Moen e o Hutt no outro lado do bairro. Eu vou esperar aqui para você. Oop! Como é? Hoje em dia, você não pode confiar ninguém. Mas Matutero diz que você está bem. E isso é um que eu confio. O braço do rádio tem o errado, ok? Eu não sei, não sei o jeito de ir para qualquer prisão. Não posso te ajudar com isso. Mas eu sei de onde os mortos chegam. E se você quiser, eu posso te levar lá. E aí... 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 Tchau, tchau. 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 Move it! Get in, quick! Tchau. 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 Espera um momento. Frank foi preso na outra parte do laboratório. Você tem que lhe ajudar. Sim. Obrigado. Por favor, rápido. Basta você. O que você tem? Sim, você fez isso. O que você tem? Que é isso? Sim, você fez isso. Você conseguiu! Frank encontrou um jeito de transformar oleandersap em um brilho, que pode desistir os nerviosos dos infectados, ao menos temporariamente. O que é isso? 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 Ok, é hora de olhar. 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 Ok. Ok. É hora de olhar. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.